Música Tá tudo certo com a gaiola, 100% Nós estamos hoje aqui por uma causa muito nobre A causa da Sofia Helena De saudade Santa Catarina Uma criança que precisa muito da nossa ajuda Da sua ajuda também Ela foi diagnosticada com AME tipo 1 Uma doença muito rara em crianças E o tratamento custa muito caro Então a gente pede o apoio pela operação De você que está assistindo esse vídeo Para poder contribuir com ela Para que ela consiga o tratamento Isso aí pessoal Então a gente sabe que a nossa classe A classe que gosta de adrenalina Do off-road E de curidas São pessoas de gara Pessoas que pegam junto Então sabe aquele sentimento Quando você ganha uma prova Quando você vai num evento Faz amigos Numa trilha Você se divertiu Voltou para casa com o jipe inteiro Então esse sentimento Você vai ter quando você ajudar Quando você está ajudando alguém Faça a sua parte Ajuda a Sofia e a Helena Beleza galera Então contamos com todos vocês Querem conhecer um pouquinho mais A Sofia e a Helena Aqui embaixo na descrição No vídeo De como poder ajudá-la Tá ok? Tchau 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 Tchau